O nosso rei está chegando com prazer e alegria Saudando a todo mundo com essa nossa cantoria 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 Saudando o nascimento Saudando a todo mundo com essa nossa cantoria Saudando a todo mundo com essa nossa cantoria Saudando a todo mundo com essa nossa cantoria Saudando a todo mundo com essa cantoria